O leitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do cidadão, enviado pelo fale com as comissões, argumentando que a alíquota do ICMS em Minas Gerais tem um impacto alto no preço dos combustíveis, solicitando aos parlamentares que trabalhem junto ao Executivo para a redução dessas alíquotas. Ordem do dia, terceira fase, relatório. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão, em 1º de 4 de 2019, na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. A presidência nos termos do artigo. Comissão de Desenvolvimento Econômico, local visitado, sala das reuniões, número 6, 8º andar, edifícios gerais, cidade administrativa de Belo Horizonte, apresentação atendendo aos requerimentos da comissão número 39 de 2019, de autoria do deputado Thiago Cota e 465 de 2019, de autoria do deputado Thiago Cota e Gleicon Franco, a Comissão de Desenvolvimento Econômico visitou, no dia 3 de 4 de 2019, ao meio-dia, a cidade administrativa no município de Belo Horizonte. Participaram da visita a deputada Laura Serrano, os deputados Thiago Cota, Gleicon Franco e Virgílio Guimarães. Também estiveram presentes Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vanice Ferreira, chefe de gabinete do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Rafael Almeida, superintendente de Políticas de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo e Gustavo Vieira, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Governo. Na condição de relator, a presidência, nos termos do artigo 197B do Regimento Interno, considero o relator aprovado e solicito a sua publicação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Para votação, requerimento em comissão número 1497-2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e o deputado que se subscrevem, que se subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater alternativas de enfrentamento à crise fiscal de Minas Gerais e as compensações devidas da lei Candir ao Estado. Sala de Comissões, 10 de abril de 2019, deputada Marília Campos, deputado Gleicon Franco e deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. O requerimento é para debater as alternativas de enfrentamento à crise fiscal. É um ponto. E dois pontos é as compensações devidas ao Estado pela lei Candir. Esse requerimento aqui, ele não está aqui o nosso amigo, nosso companheiro Gleico, isso é da maior importância, Gleico, da maior importância. Eu acho que é um debate que essa questão de a crise fiscal é a questão central que o nosso Estado vive. Eu acho que esse debate quase que seria o motivo de um seminário. Eu acho que eu nem consigo imaginar muito como, inclusive, fazer esses dois assuntos. Eu não sei se, de alguma maneira, se imagina que a crise fiscal poderia ser debelada com a possível recompensação da lei Candir. Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, a crise fiscal do Estado é o tema. É o governo recém-impossado. Ele me parece que ele se volta quase que com exclusividade para esse assunto. Quase com exclusividade. É claro que ele tem o desempenho, ele tem os seus encargos, que ele vai se desfazendo dele à medida que encontra. Mas, em cada medida que se toma, você percebe ali com clareza a questão da crise fiscal. Então, eu acho assim, é uma questão tão relevante, viu? Vai aqui um elogio à iniciativa, que seria muito importante pensar até aí como que seria organizado esse, não sei, uma audiência pública, que está requerindo uma audiência pública. Mas deveria ser... Quem deveria, o que fazer, quais abordagens dá? Aqui a pouco nós vimos aqui uma pessoa, que eu não sei quem é, dizendo que nós deveríamos diminuir o ICMS dos combustíveis. Ou seja, é claro que uma discussão dessa, ela teria sentido no bojo de uma rediscussão global do equilíbrio fiscal, da crise fiscal, do problema fiscal de Minas. Então, eu queria dizer que esse requerimento aqui, dado a sua abrangência, a sua importância, a sua relevância, a sua urgência, valia a pena pensar bem quem seriam as pessoas convidadas, as proposições a ser trazidas, porque eu acredito que esse assunto aqui, de fato, ele quase que ele é um carro-chefe do que é o nosso tema, porque a retomada do desenvolvimento econômico passa, em primeiro lugar até, é claro que não é só, nós temos também as inversões privadas, o desenvolvimento da economia como um todo, mas é claro que a crise fiscal do Estado, ela tem um papel primordial na questão do desenvolvimento do Estado. Então, parabéns pela iniciativa, mas, sobretudo, sobre um planejamento extraordinário que talvez não caiba em uma audiência pública, talvez nós tivéssemos que fazer quase que um seminário completo a respeito de um tema tão profundo, tão amplo e tão relevante. Na verdade, deputado Virgílio, esse requerimento é, inicialmente, da lavra da deputada Marília Campos, que nos procurou, porque, sabidamente, ela já sabia que nós pertencíamos à comissão, e, por coincidência, no dia o deputado Tiago estava em outro compromisso, e, inclusive, tão logo, ela me convidou para mim ser signatário desse requerimento. Inclusive, ela já tem algumas tratativas com o pessoal do Rio de Janeiro, com o pessoal do Rio Grande do Sul, e eu achei importante que nós aprovassemos, inicialmente, com a quiescência dos membros da comissão, do nosso presidente, e levássemos esse assunto ao presidente da Assembleia, ao presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, Virgílio, para que a gente, a Assembleia também, campe essa ideia, para que a gente possa, talvez, caminhar nesse sentido de fazermos aí um grande seminário, um grande debate. Essa questão dos outros estados é a questão da desoneração das exportações, chamada a Lei Candir? Está envolvido também a Lei Candir e a questão da crise fiscal, porque os dois estados passaram pela mesma situação. Então, a ideia é de convidar para a gente ver a experiência... Essa lenda que o pessoal chama de conversação da Lei Candir é que a área técnica está me devendo, até hoje, uma demonstração, uma memória de cálculo dessa lenda, mas eu estou atento. É uma lenda que tem curso fácil, mas eu, até agora, não sei. Então, mas a crise fiscal é real. Isso não é lenda, não. A crise fiscal de Minas é gravíssima e precisa de uma discussão bastante abrangente. Quanto à compensação da Lei Candir, é uma boa... Eu conheço os dados do CONFAS, os dados do CONFAS são... Minas têm recebido... Era, pelo menos, alguns anos atrás. 75, agora deve ter aumentado. Deve ser uns 180, hoje, talvez mais. Vamos conversar lá com o Guedes, quem sabe. Acho, nobre colega e amigo Virgílio, que as suas palavras foram muito bem pontuadas e acredito que nós podemos, sem sombra de dúvida, marcarmos a audiência. E, sabedores que somos, que um seminário é necessário, uma estrutura muito grande e uma organização desta casa para tal, nós podemos fazer, logo em seguida, também um seminário já voltado para as demandas do nosso Estado em específico. Para encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar, com a deputada Laura Serrano, a palavra. Obrigada. Como eu já declarei aqui, eu sou sempre a favor das audiências públicas que sejam realizadas na casa, que não geram custo adicional para o erário, e, inclusive, concordo que é importantíssimo se debater a questão da crise fiscal no Estado. Sem dúvida, como já foi mencionado aqui pelo deputado Virgílio Guimarães, a crise fiscal não é lenda, a crise fiscal existe e ela precisa ser resolvida. Precisamos pensar juntos em soluções para o Estado de Minas. E uma audiência pública que busca debater a crise fiscal em pensar soluções para a situação que a gente passa hoje está intrinsecamente ligada ao papel justamente dessa comissão, que é a de desenvolvimento econômico. E eu acredito muito que, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, no final das contas, a gente leva ao desenvolvimento social. Afinal, o desenvolvimento econômico gera emprego, gera renda, acaba melhorando, inclusive, os índices sociais, de desenvolvimento social do Estado. Então, só queria reforçar que é importante, sim, esse debate, que é importante, sim, a gente pensar soluções. Na minha visão, o plano de recuperação fiscal é um passo duro, mas extremamente acertado de um governo que tem responsabilidade com o Estado e com a população, mas, sem dúvida, que a gente tem que conversar, sem dúvida, que é preciso debater, é preciso chamar a população, inclusive, para interagir e pensar soluções para a crise fiscal do Estado junto com a gente. Obrigada. Requerimentos para receber. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. Requerimento de comissão 1531 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 15 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a sistemática da economia criativa e quais os impactos para a economia mineira. Sala de das Comissões, 17 de abril de 2019, deputado Tiago Cota, PMDB. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a legislatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.